O Rio de Janeiro vai atuar em regiões de risco, ministro? Por exemplo, nas favelas onde existem, onde não foram ainda... Não. Não? Não. Não porque nós não temos mandato para esse tipo de atuação. Exposição ao risco na área de segurança pública é uma tarefa, é uma missão das polícias militares e civis, só em condições excepcionais como em área declarada sob a jurisdição da garantia da lei da ordem, quando as Forças Armadas assumem atribuições excepcionais, mas no caso de saúde pública não é o caso de você sair aplicando GLO em tudo quanto é lugar. Precisa entrar ali uma GLO? Não. Primeiro que a atribuição é do Ministério da Saúde. Todas essas áreas foram cobertas pela Prefeitura do Rio, pelo governo do Rio de Janeiro, onde houve esse tipo de restrição à nossa presença e à nossa atividade, essas áreas foram plenamente, e têm sido plenamente cobertas pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Ministro, boa tarde. Só para ficar claro a dinâmica, a logística da próxima segunda-feira em diante, isso vai ter alguma relação com o que já foi feito hoje, o que já foi mapeado, domicílio que foi visitado hoje, pode ser revisitado já na próxima segunda-feira? Tem alguma relação entre o que foi feito hoje e o que vai ser feito a partir da segunda-feira? Provavelmente, as áreas visitadas tenham um foco mais estabelecido, ou seja, mais determinado. Por quê? Porque, como há redução do número de cidades, o Ministério da Saúde deverá nos ter indicado, dentro das regiões metropolitanas e das capitais e das cidades com maior incidência da presença do mosquito, às áreas que exigem uma atenção maior. Eu sei que eles procedem assim, porque conversando com governadores, como o do Acre, eu digo, e aí, qual é a escolha? É a cidade toda? Eles dizem, é a cidade toda, mas a concentração maior de esforços tem como alvo os bairros e, nos bairros, as ruas, onde a incidência, o índice indica uma exigência de atenção maior. Então, eu creio que, como nós fizemos isso combinado com o sistema de saúde da União do Estado e dos Municípios, nós pedimos para eles, inclusive, essa orientação e essa indicação, eles devem ter usado essas estatísticas para oferecer o mapa da nossa presença. Ministro, boa tarde. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. O senhor disse na última coletiva que essa campanha tinha recursos na faixa de 136 milhões de reais. Gostaria de ter uma ideia, mais ou menos, uma discriminação, para onde esses recursos foram votados, se apenas para as Forças Armadas, se para ações de publicidade, por exemplo. E queria saber também, talvez, do Almirante Ademir, se nas ações de hoje já dá para ter uma ideia do que pode ser melhorado na próxima fase, se algum desafio de hoje foi inesperado. Como é que o senhor analisa, Almirante, até agora, essa ação no dia de hoje, o que pode ser feito nas ações subsequentes? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Esses recursos são para as Forças Armadas, ainda não foram disponibilizados. Quanto às ações, hoje, dentro daqueles 220 mil homens, já estão cerca de 55 mil preparados para o combate aos focos de mosquito. E eles já atuaram hoje e já registraram os locais que eles realmente fizeram combate. E, a partir de segunda-feira, eles complementarão as demais áreas onde o combate ainda não foi realizado. As prefeituras têm um mapeamento das cidades, onde eles atuaram, onde combateram, as casas que foram visitadas, as casas que não foram visitadas, tudo isso as prefeituras têm. Inclusive, são alimentados com os dados que as Forças Armadas, os militares, passam para eles. Nós preenchemos, quando vamos a casa, preenche um formulário com endereço, o que foi encontrado, se a residência estava fechada, estava aberta, se o morador permitiu a entrada, tudo isso é registrado. E a prefeitura faz um balanço disso tudo e vai se avançando nas áreas onde não atuaram. Em termos de logística, teve alguma surpresa positiva ou negativa para vocês? A grande dificuldade em algumas áreas que nós encontramos hoje foram as fortes chuvas, principalmente em Belém. Grande parte dos trabalhos foram interrompidos, uma hora da tarde, quando caiu a famosa chuva da tarde em Belém. Aqui em Brasília, eu tenho certeza que foi interrompido também, com a forte chuva que caiu, logo que passar a chuva, eles retornarão aos trabalhos. Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Almirante. Priscila Mendes, da TV Brasil. Eu gostaria de saber se após as fases que já estão estabelecidas, agora vai ter semana que vem o combate efetivo, depois a mobilização nas escolas. Queria saber se, posteriormente, haverá envolvimento das Forças Armadas para que essa mobilização não esfrie, que dure mais a longo prazo? As Forças Armadas permanecerão apoiando e ajudando como ação subsidiária todas as demandas que envolvam interesse público e interesse nacional. Se nós treinamos e preparamos 50 mil integrantes para essa atividade, naturalmente, isso não vai ser uma coisa só para quatro dias. Quatro dias é uma mobilização que tem também um efeito educativo, um efeito pedagógico, ou seja, o engajamento e a mobilização da população precisa também que o governo e que outros atores da sociedade, com gestos, com atos, com iniciativas, e não apenas com palavras, às vezes as ações, as iniciativas e os gestos, têm mais força do que uma propaganda ou do que simplesmente um discurso. Eu acho que essa mobilização das Forças Armadas tem também esse caráter, esse sentido educativo e pedagógico. E depois, naturalmente, de acordo com as demandas do Ministério da Saúde e do governo, a nossa participação permanecerá. Oi, ministro, almirante, a Flávia da Faleia de São Paulo. Só queria esclarecer uma dúvida, almirante, em relação ao dado que o senhor mencionou. O 136 milhões, o gasto, isso se refere a este fim de semana ou a toda a ação até o dia 18? E em relação a, enfim, que despesas que envolveria esse treinamento, a ida dos militares para os estados, que tipo de despesa está contemplada aqui nas Forças Armadas? E a outra dúvida é, a gente está falando de um universo de 220 mil militares, mas falando de um treinamento em torno de 55 mil. É um pequeno grupo que está sendo treinado para atuar e os outros acompanham? Só para esclarecer essa diferença. Obrigada. Os recursos, basicamente, são até o término dessa situação que foi decretada pelo governo. Nós já estamos atuando desde dezembro. Hoje, semana passada, nós tínhamos mais de 3.200 militares envolvidos no combate aos focos de mosquito em várias cidades do Brasil, em 17 estados e mais no Distrito Federal. Essas ações continuarão após o dia 19. Logicamente, com o menor número de pessoas atuando. Mas hoje estamos com 3.200 e dependerá das requisições, das solicitações dos municípios ou dos estados. Basicamente, essas despesas são com alimentação, combustível e mesmo material a ser empregado nesse combate. Nós empregamos hoje 220 mil homens. Desses 220 mil, cerca de 55 mil estavam capacitados para o combate ao mosquito. É um treinamento que dura cerca de dois dias. É dosagem de larvicida, é identificar os focos, saber o que é a larva de um mosquito, aonde estão colocados, uma série de coisas que o militar tem que saber, que os agentes de saúde já conhecem porque estão trabalhando nisso há muito tempo. Todos os alocamentos, nós tivemos... Não, forças armadas. Nós tivemos alocamentos de tropas a mais de 400 quilômetros da sua sede, que permanecerão lá por cerca de seis dias. Mas os ministros viajaram basicamente quase também? Alguns. Eu não tenho esses números. Ministro e almirante, nos últimos dias foram veiculadas matérias até de cunho mais científico da preocupação de médicos e de próprios pesquisadores da área de saúde sobre a questão da microcefalia. se ela estaria vinculada, não exatamente ao vírus, mas ao veneno, ao larvicida que se estaria aplicando. Gostaria de saber se esse produto que está posto aí em dúvida é o mesmo que vem sendo aplicado, se o governo está preocupado com isso, se está estudando isso, como é que está isso dentro do governo? Eu, hoje, na conversa em São Paulo, ouvi-lhe a do secretário de Saúde, que é um profissional da área de medicina de grande reputação, Davi Uip, que era preciso ter muito cuidado com as versões, as lendas e os fatos sobre as consequências dessas doenças que tem o mosquito como vetor. Então, ele dizia que era preciso ter muito cuidado, porque ainda era um objeto de pesquisa e de preocupação da ciência. Nós aqui não temos a autoridade técnica para dar uma opinião sobre isso. Isso aí é do Ministério da Saúde. Eles têm, naturalmente, gente, equipe para falar sobre esse tema, até onde os dados, os avanços, as comprovações das investigações promovidas possam autorizar, ou seja, eles também não podem especular. A especulação é um direito no campo da ciência, mas não é uma prerrogativa dos governos. Os governos não podem especular com ciência. O governo tem que aproveitar da ciência aquilo que pode ser utilizado para a promoção de política pública. E, nesse caso, de política pública, nós, como no provérbio rumano, vamos até onde os nossos tamancos nos autorizam, que não é falar sobre o que as consequências do mosquito. Eu não creio que o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde, com tanta gente capacitada, profissionalmente bem informada, autorizasse o uso de alguma coisa que pusesse em risco a vida das pessoas. Eu não creio que isso viesse a acontecer. O que estão sendo os produtos utilizados, os larvicidas, os inseticidas, os herbicidas e outros produtos semelhantes são produtos autorizados pelos órgãos de controle, de fiscalização, pelas academias. E é isso que está sendo feito em todo o Estado, em todos os Estados e em todo o país.